Pelo YouTube, o seu e-mail tá logado lá, seu login tá lá, alguém poderia roubar dados de você por ali? Cara, teve invasão que os indivíduos, eles só pra sacanear, postam conteúdo de pedofilia, só pra você ser banido ou pra você receber uma notificação. Então a invasão nem sempre resulta num ganho pro criminoso, mas resulta num prejuízo pro titular. Então tem casos de cliente que o criminoso não roubou nada, mas ele fez que o cliente perdesse o Instagram de tanta pornografia que ele postou, só pra ele perder a conta. Então tinha, sei lá, 100 mil seguidores e ele fez proposital, porque ele sabia que o cliente ia recuperar a conta, então ele falou, melhor eu pôr aqui um monte de pedofilia pra ele ser banido da plataforma. Aí você tem que entrar com a ação, porque isso administrativamente dificilmente se reverte. Você não tem pra quem ligar no Instagram lá, você não liga pra alguém lá. Central do Instagram. Aí você não tem pra quem recorrer, você vai fazer o formulário, dificilmente o... Porque aí quem vai analisar normalmente é uma máquina, já é um algoritmo. E aí é um algoritmo pra entender que você foi invadido, tudo dificilmente reverte, aí você tem que judicializar. Aí o juiz vai ver, vai ver que você foi invadido, que você não pôs pornografia infantil, nada, e aí devolve sua conta. Agora pensando em redes sociais, Instagram, WhatsApp e tudo mais, eu fico pensando naquele caso do Arthur. Existia ali um grupo privado, em que eles tinham umas conversas deles ali, seja do que for, né? Muita gente participa de grupos desses, grupo do futebol, grupo da zoeira. E aí o cara falou uma grande merda ali, super fora de contexto, de qualquer lugar. E alguém vazou aquele dado. Qual a responsabilidade desse cara que vazou? O Arthur, ele sofreu todas as consequências ali da merda e de tudo que ele pensava. Mas e o cara que vazou esse dado? Ele tem alguma consequência? Pode ser responsabilizado, sim. Você só teria a oportunidade de fazer uma divulgação assim, pra imprensa e tal, se você fosse vítima. É que aí no caso dele, a vítima é muito subjetiva, né? Seriam todas as mulheres e etc. E por isso que as pessoas não reagiram pra analisar o fato em si. Nem ele, nem ele deve ter lavrado o B.O. Porque ele viu que o fato em si já era prejudicial. Ele falou, não, errei e ponto final. Mas esquecendo um caso, vamos pensar um caso similar, pra ficar um pouco mais pau-pau, porque senão a gente pode pegar o exemplo específico do que foi falado e isso atrapalharia o exemplo. Vamos pensar numa conversa privada e o vazamento gerou um prejuízo àquele que falou, tá? Sem focar exatamente em o que foi dito. Esse vazamento, numa conversa privada, não poderia ocorrer. A não ser que essa pessoa que vazou fosse vítima ali de um crime. Então o indivíduo, naquela conversa, tá cometendo um crime, etc., contra aquela pessoa e ela divulga depois de um registro na delegacia, etc. Isso acontece recente. Isso, esta lei, se não me engano, é de 2022, dessa criminalização, desse vazamento. Você não pode mais vazar conteúdo de conversa privada. Isso você pode usar numa ação judicial. Você pode usar como prova na justiça. Então eu vou mandar para o Ministério Público para comprovar que aquele cara está cometendo determinado crime contra outra pessoa. Eu vou denunciar nos órgãos competentes, mas não pôr assim na internet. Você pode ter responsabilidade pelo vazamento. Qual seria a pena para esse cara? A de cabeça agora, eu não vou lembrar, mas não é muito alta. Não passa de quatro anos, mas tem responsabilidade. Fora a responsabilidade civil, agora a pena de... Mas aí desde que a pessoa que se sinta, que foi prejudicada, no caso do Arthur, lá do meu exemplo, que ele entrasse... Reaja, isso, isso. Por isso que no caso dele, ele nem vai reagir, até porque eu acho que isso... Se ele fizesse qualquer coisa... É mais mal ainda. Se ele tivesse qualquer reação jurídica, eu ia falar, poxa, ele falou uma bobagem e ainda quer processar quem fez. Pega muito mal, mas direito teria. Direito teria. Porque, como você falou, o que é dito no privado não necessariamente deve vir a público, principalmente num caso em que é algo genérico e ninguém do grupo ali foi vítima daquilo. Mas o cara teria como alegar... Pô, mas eu não assinei nada, não tem nenhum termo ali, nenhum critério que foi estabelecido pelo administrador do grupo ou qualquer coisa do tipo que diga que eu não possa contar o que está aqui para outros hoje. Ou só de estar no grupo já é... É, foi exatamente esse debate que gerou essa regulamentação. O debate era, mas presume-se público, estar num grupo e etc. Ele pôs para todo mundo. Mas aí o próprio STF entendeu que não, que é sigiloso e você não pode ter essa divulgação porque é um grupo privado. A não ser que você exponha público ou que o interlocutor esteja envolvido. Aí você teria esse tipo de... Isso funciona para conversas entre duas pessoas também? Exatamente igual. Exatamente igual. Tipo assim, estou conversando com fulano de tal, fiz o print, mandei para o outro, olha que o fulano falou de você. É, você não poderia. Não pode. Não. Se você estiver vazando para prejudicar esse indivíduo, você não poderia vazar. Agora, na prática, acontece muito. Acontece muito. Ainda mais os pôs fofoqueiros e plantão. Sônia Abrão.